Notícias de última hora Prefeitura de Guma. Por inteligência artificial da Ezezaki FM. Um homem foi preso por socar um homem na cidade de Ezezaki e roubar seu dinheiro. No dia 16, a delegacia de Ezezaki o acusou de dar um soco no rosto dela, feri-la e roubar seu dinheiro. Um saltador de 19 anos da cidade de Maia Baxi foi preso sob suspeita de roubo que resultou em lesões corporais. Por volta das 23 horas e 5 do dia 15, ele abriu a porta de um carro leve de passageiros que estava estacionado na cidade de Tamamura. Ele deu um soco no rosto de um funcionário de escritório de 24 anos da cidade de Ezezaki que estava no carro. Ele a ameaçou dizendo, tire sua carteira. Quanto você pode pagar? Ele é suspeito de roubar aproximadamente 10 mil ienes em dinheiro e causar ferimentos leves ao homem. Após investigação, ele admitiu as acusações. Legenda Adriana Zanotto